Olha só, 24 na bateria, negativo e o badeco soldando a roda para chegar até no Corderópolis. Olha, isso aqui sim é motorista, motorista, engenheiro, tudo, dá uma olhada, isso não existe uma coisa dessa, aí depois fala que motorista não é engenheiro, dá uma olhada, os cabos de fazer ponte, ele está soltando, dá uma olhada, não estou mentindo, olha aí, os cabos da bateria vêm, negativo na roda e ele com o eletrodo soldando com o positivo que vem na bateria. Olha só uma coisa dessas, esse é o badecão, esse é o que eu vou mandar no YouTube, posto desce, temos que acionar no posto desce, desde ontem caiu a roda. Olha só, aí ó, fala aí badecão, é nós aí no posto do ponto, aí ó, vamos ver o serviço, pipoqueira, foi de pipoqueira, o negócio é sair do prego meu amigo, dá mais uns 5 pontos aí. Eu aqui filmando, ó, boa tarde, e o tempo vai chuva, ó, tô vendo, ó, ó. Obrigado. Obrigado.